Caioba, Oropronobis, Beldroega, Bredo, Ortiga Branca, esses são exemplos de plantas de comer que tem um potencial imenso para cuidar da nossa nutrição, ao mesmo tempo em que cuidam e protegem da saúde do meio ambiente, mantendo uma rede de vida conectada a essas espécies, tais como as abelhas, os fungos e outras formas de vida. Essas plantas não aparecem em nosso prato como as outras espécies, como é o caso do alface, do tomate, da batata. Você também não iria encontrar essas espécies de plantas com facilidade no supermercado e é por isso, por serem de certa forma negligenciadas, é que essas plantas ficam famosas pela seguinte nomenclatura, plantas alimentícias não convencionais ou punks. Como essas plantas não fazem parte do nosso dia a dia, um dos primeiros desafios para poder se aproximar dessas plantas e quem sabe comê-las é identificá-las. E é sobre isso que queremos falar com você hoje. Queremos apresentar uma robô que nos ajuda a identificar as punks e o nome dela é Neide. Vamos conhecer a Neide? Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no nosso canal. O que é a Neide? A Neide é um robô no formato de aplicativo baseado na web que ela usa redes neurais convolucionais, que é um tipo de inteligência artificial, para identificar plantas alimentícias ou convencionais que são as punks. O nosso robô foi batizado como Neide em homenagem a Neide Rigo, uma nutricionista brasileira que é uma das maiores especialistas em punks no Brasil. A robô Neide está registrada como programa de computador no INPE. A Neide também está treinada para identificar a nova espécie de punks, que é o picão preto, o urucum, a clitória, a trapoaeraba, a cana do brejo, o trevinho e a erva de jabuti. Uma das pessoas por trás do desenvolvimento desse projeto é o professor Elias Jacob, da UFRN. A ideia inicial de elaborar um aplicativo veio do aluno de nutrição de Jackson Garcia, que é um dos autores desse projeto. A Neide é feita a partir de redes convolucionais neurais. Ela usa imagens a partir de um banco de dados que é feito anteriormente o processamento. Para a gente fazer a construção do nosso banco de dados, a gente usou mais ou menos 100 fotos de cada planta. A nossa perspectiva futura é aumentar o repertório de plantas que a Neide reconhece. Atualmente ela reconhece 10 plantas. A gente quer aumentar para 20 por enquanto. Também incentivar as instituições públicas que usem a tecnologia e a biodiversidade para ensinar um pouco sobre o nosso bioma, sobre a nossa natureza, sobre plantas alimentícias não convencionais e convencionais também. Essa é a Neide. Existem ainda alguns fenômenos mais amplos que nos motivaram a elaborar essa ferramenta. No caso, a cegueira botânica, que é traduzida pela incapacidade que temos de reconhecer plantas, sua importância na biodiversidade e no nosso cotidiano. Esse problema é um dos maiores no contexto urbano, sobretudo entre a população mais jovem. A cegueira botânica deve nos preocupar porque ela limita nossa capacidade de ter dietas mais saudáveis, visto que geralmente evitamos consumir aquilo que já não consumimos. E além disso, ela limita o nosso esforço de conservação da biodiversidade, visto que as pessoas se preocupam com o que conhecem. E a Neide pode ser um caminho para envolver o público jovem que está conectado digitalmente, sobretudo nos cenários urbanos e periurbanos, com atividade de identificação de plantas. A Neide é um caminho para ampliar a literácia de espécies, ou seja, ampliar a nossa capacidade de reconhecer as diferentes formas de vida vegetal na terra. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre Spanx, nós sugerimos que você use a Neide nas suas próximas caminhadas pelo seu bairro, na varanda do seu apartamento ou na horta comunitária mais perto das suas casas e nos conte o que achou. Além disso, no site do Labnutri, nós temos várias publicações que podem ser do seu interesse e um desses materiais que foi publicado é o livro de receitas com Spanx, que é o Culinária Selvagem. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau!